Estúdio PC Melhor preço Melhor atendimento COD Bom galera, estamos aqui novamente em Call of Duty Ghosts E dessa vez, qual foi a arma escolhida aí, Jean? É a Bulldog Ou Bulldozer, ou Bull alguma coisa É uma 12 com o nome de cachorro, é isso? Sim Ou algo assim É cachorrinho, pronto Uou! Você me deu, Cris, caramba Ó, inclusive já deixa aí nos comentários Qual é as próximas armas que vocês querem ver Aí a gente jogando E tudo mais, né Jean? É isso aí, já vamos preparar aqui pra dar um Não como isso Eu atirei um monte de vezes, velho Ah, já não gostei dessa 12, velho Essa 12 é mentirosa Eu olhei pra trás e tava com o Cris lá Então já tava atirando em tu, velho Foi o lag, Cris, fala Cadê o lag que eu pensei? É porque o Jean tá de host Se eu tô de host, é, desculpa Olha aí Ah, não Agora tem esse quick troll aqui, ó Da hora Ah, que isso Se não dá Cadê o Jean? Cadê? Não dá não Ah, se não dá, velho Lembra daquela vez Ai, que isso Que vez? Tem que avisar, Cris Você vai atirar Foi a vez? Não, não Era só Qual que é a vez? Não, aquela vez tá Que você Me deu uns coros de 12 aí Ah, tá Ah, mas é que essa daqui eu não conhecia É por isso Sim, eu não conhecia Tá bom Cadê você, vagabundo? Nossa senhora, não Nossa, que engraçado Recarrega ela pra você ver, Cris Sim Olha onde você coloca as balas Uma arma difícil, cara Essa aqui, essa mira é muito grande, cara Eu não sei porquê, cara Eu tô Eu tô nervoso É a pressão de Saber jogar de 12 Ai, meu Deus É a pressão de saber jogar de 12, Cris Sim, lógico É a pressão de ser o rei da 12 Do YouTube Caraca, mano Caraca E aí eu fico É, mas agora Agora eu sou o rei da Magno Inclusive se você não sabe O que eu tô falando Vai assistir lá o último vídeo de COD Hehehe Agora o Jô tá aqui O que? Me tirou onda aí de Magno No último vídeo aí Tá louco O Jô quer tirar a minha Por que você tá em cima De um negócio, Jô? Você é vagabundo Vai, tu querendo ver Se eu te acho Eu não Você tá Você deve tá dentro De alguma construção Sim, eu tô dentro De uma construção Vem, vagabundo Não, não Tô carregando Não vem, não Recarregando nada, mentiroso Eu tava sim Eu tava Você vai ver o vídeo depois Vagabundo Vagabundo? Cadê você? Presta Cadê? Você já voltou pro meio? Não pode entrar dentro de construção Nenhum, hein, vagabundo Sim, já tô no meio Tá, eu também tô Dentro dentro de construção Tem que se matar Não quero saber Dentro dentro de construção Se mata Opa Por quê? Sim, é lei do De Murphy Olha Nossa Como que me tira Sai, velho Você nem tinha me visto, cara Você me matou Reflexo Já tava te esperando Você tava olhando pro lado Porra, mó vesgo Tu, hein, mano Tá louco Tá olhando pro lado E atira pro outro Olha aí, pô Isso aí que é Não, isso que é verdade Você encontrar o cara de frente E lá que é Rambo Agora tu não Tu atira de lado, pô Tem que ficar escondido Sim, aí tem que tirar de lado Eu viro rápido Reflexo de gato Sim, reflexo de gato Vou jogar que nem sniper aqui, ó Antes você for Antes você for Não pode entrar não, vagabundo Ah, que mentira Olha aí Isso aí que é mentira Toma um tiro de doze No meio da cara E eu não morre Eu tava mirando em tudo A precisão é maior Quando mira Olha isso Olha como você caiu Que droga, velho Caiu Você tá mirando Ah, então Você tá mirando Eu tiro de longe Sem mirar Eu também Às vezes eu miro Olha aqui isso Você mirou Que mal é mirar, rapaz Mirar para os fracos Hipfire for the Wii Hipfire é o que manda, né Mano, isso é da época do CS Não tem jeito de mirar, não É X na tela e pei, pei Mirar para os fracos, né Olha que vagabundo Onde você tava Eu sou Eu sou uma sombra Sou um ghost Eu não posso te falar onde eu tô I'm lichado Of the Colossus Colossus I'm a shadow of the ghosts Você tava ali Naquele cantinho Como que você saiu? Eu tava atrás de você Te procurando Ah, eu tô ali Parado, esperando Só ouvindo o movimento O movimento é sexy O movimento é sexy Eu tô aqui Pra atirar uma bomba Com minha doze Eu vou atirar Bomba Pronto Já quer matar Que nem sniper, né Olha, que mentira Tu me dê um tiro Que fez a minha A minha A minha Tá Mira tremer Isso, da minha mira E pra cima, cara Pô, sacanagem É verdade? Isso aí foi seu mouse, Cris Sim, foi o problema no mouse Eu tô com o Alzheimer Nossa Eu tô com o Alzheimer Você me volta com o Alzheimer? Como assim, Cris? Sim, tá tremendo Sim Sabe o que é isso, Cris? Hã? Mousepad Cara, meu mousepad É o melhor mousepad do mundo É um pedaço Uma caixa de papelão Se você não viu Acessa lá o meu Twitter Que tem uma foto lá Mostrando ele É inédito, cara É Exclusive collection Tá ligado? Sim Eu acho que eu vou colocar Uma também, Cris No meu Twitter Será que eu coloco, Cris? Põe lá Põe lá Põe lá pra galera ver Vê qual é o melhor Mousepad Põe ele aí O mousepad do Cris é melhor O mousepad dos campeões Sim Mousepad dos campeões mesmo Que porcaria é essa? Mentira Como você tava atirando no chão? Você cheguei atirando primeiro Você virou pra mim recarregando E me atirou ainda Sim, é metalhadora O que você tava fazendo Atirando no chão, Cris? Tinha um saticon lá, maldito Ah, era aqui que você tava batendo? Sim Ai, meu Deus Vai ter que ter muita calma Porque eu tô sangrando Eu não gosto quando Quando esse negócio Já mudou as regras do bagulho Sim Ai Tomar um tiro tem que Vai recuperar assim Não, eu acho que isso aqui é o quê? Sim Code Code é assim Aquela semente lá do Do Dragon Ball Que você come e recupera Não Que mentira Que mentira Putz Essa eu nem acreditei, Cris Ah, se tu não acreditou Imagina eu então Tô super desconfiado Que tu tá usando o hack É possível Sim Tô perdendo Tô usando Sim Tu tá testando Ai, meu Deus Onde está o Jean agora? Cara, eu tô extremamente com medo Vou me esconder Não esconder nada Não pode esconder não Sim Eu já olhei pros dois lados Não te vi Ah, tá lá em cima Por isso que eu não vejo Vagabundo Toma então Ah, isso aí que é mentira Entra o olho pro lado É atira Olha isso Tava nem olhando pra mim Atira e mata Olha isso Tava olhando pro céu, né? Tava olhando pro céu Nem sabe de onde que veio O tiro Matou, morreu Olha Ah, que mentira Eu já até sabia de onde você vinha Vai ficar parecendo isso no vídeo Eu tô me movimentando Indo pros lugares certinhos Já tava nascendo Sim Está usando aí Como é que chama? É Spaw camper Spaw camper Sim Da onde já vem Da onde já vem Da onde já vem Olha Ah, ah, ah É carregando Na tua frente Que droga Ah, ah Ah Eles puxam a arma Colocando ali em pé A mão engraçada Você viu isso? Sim Cadê? Cadê você, vagabundo? Agora é só administrar a vantagem Tem faca Você tem faca também, Cris? Eu tinha Aquela que taca de boa? Acabei de jogar uma Sim Cadê você? Aqui, ó Entrou dentro Você tinha entrado dentro da construção, vagabundo Não tem nada, rapaz Tava ali só usando o negócio pra Pra cobertura Até tirou no céu e me matou Vagabundo Vai, tem que matar mais Tem que matar mais Tem que matar mais Tem que matar mais Pô, dessa vez eu não consigo matar muito em sequência Ah, não, velho Tu passou muito rápido pela minha mira dessa vez Vai, vai, já vou te dar a chance Eu vou correr pra cima de tu Pra tirar Não vou te misturar a vantagem dessa vez, não Essa vez eu vou pra cima, hein Preparado? Ai, matou Que droga Não, velho Você tinha me visto, não tinha? Tinha Eu tinha te visto Eu tava indo pra cima de você Então vem rápido Tá vendo você passando Tô coçando minha mão Tô aqui, coçando a mão? Sim, minha mão tava coçando Meu irmão espere Opa Opa, recarrega Recarrega nada Recarrega nada Recarrega nada Mentira Mentira Você tem o dedo na cara Lá, não morreu Você nem ouviu o tiro Da punição que tu deu na bala Não ouvi nada Não ouvi nada Bom, galera Esse vídeo vai ficando por aqui Não se esqueça De deixar o seu joinha Seu comentário favorito Inclusive falando Qual é a próxima arma que a gente vai jogar Lá, 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 lá Ah, eu tô falando, velho Assim não vale Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau